Bom dia, aqui quem fala é o Daniel Wodarski da cidade de Ivaí. Pra quem não me conhece, muito prazer. Estou fazendo mais um vídeo aí, primeiramente, quem gostou do meu chapéuzinho aí, estou fazendo mais um vídeo aí das casas pré-moldadas. Pra quem não conhece a cidade aqui, é uma cidade do interior Ivaí-Paraná, é uma cidade pequena, 12, 13 mil habitantes, da capital de Curitiba. Estou fazendo mais esse vídeo aí pra falar um pouco da nossa primeira meta sobre as casas pré-fabricadas. Então, aí pessoal, a gente trabalha com as casas pré-fabricadas e barracões. Primeiramente, a gente, né, a primeira coisa que a gente quer ter é segurança e confiança para dar pro cliente, pra quem quer contratar a empresa pra moldar os Wodarski, pra quem sabe, né, hoje em dia estamos vivendo num mundão muito complicado, né, um, uma pessoa já faz negócio pensando em lograr a outra, né, a gente, né, já fica com o pé atrás de quem quer contratar e tal. Porém, a empresa pré-moldadas Wodarski é uma empresa que já sofreu muito, trabalhou na lavoura, na roça, mas não com maquinária, era com... na mão, tudo plantado, as colheitas tudo na mão. Então, a gente sabe valorizar o dinheiro de cada um de vocês, a gente já traz essa meta aí em dar segurança e uma qualidade no nosso serviço pra cada pessoa, né, que contratar nós sair com uma boa imagem de nós, de honestidade aí. Então, quem quer contratar a empresa pré-moldadas, venha fazer um orçamento aí, sem compromisso, pode mandar no meu WhatsApp 42, né, que é o código 9969-3465. A gente faz para todo o Paraná e fora do Paraná, até, inclusive, estamos em São Paulo, Adamantina, Toledo, fizemos até em Rio de Janeiro, estamos aí fazendo em toda a região, atendendo todos os clientes que querem contratar a empresa pré-moldadas Wodarski. O modelo, nós fazemos o modelo que o cliente desejar, né, para o cliente se sentir mais à vontade no escolher o modelo, nas repartições e no tamanho que ele deseja, né. É só mandar o tamanho, a cidade, que eu faço o orçamento sem compromisso para cada um de vocês. Nós trabalhamos com a casa pré-moldada, por fora ela fica modelo tijolinho, e por dentro ela pode ser rebocada e sem reboco. Ela é feito vigamento embaixo e em cima da casa, é que é a amarração da casa. A casa fica muito boa, muito mais rápida, e com certeza a economia de 20% a 25% mais em conta que uma de alvenaria. A gente faz também casa em alvenaria. É só você falar no orçamento como que você deseja a casa, que a gente vai cotar o preço para vocês. Então, pessoal, esse chapéuzinho aqui é só coloquei aí para dar um destaque aí, levar a brincadeira para vocês aí. Mas voltando a falar sério aí, para quem quer contratar a empresa para mudar as voldares, que ou quer conhecer, venha até Ivaí, Paraná, venha conhecer nosso trabalho, venha conhecer nossas pessoas aqui, nossa família aí que trabalha com o pai, que ele ajuda na fabricação das placas. Eu cuido da parte mais financeira, da parte de levar os material e contratação das casas. Então, ainda estamos aí fazendo o melhor para atender vocês aí. Venha até a cidade de Ivaí, venha até a nossa loja aqui, que é o escritório, até ter um material de construção aí. Venha aqui na cidade de Ivaí, a cidade é facinho de achar, é uma cidade pequena e com certeza você vai ficar satisfeito com o nosso trabalho. Qualquer coisa, siga nós no YouTube lá, Pré-Moldados Volodarski, Casas Pré-Fabricada. Puxe no YouTube ou no Facebook, Daniel Pré-Moldados Volodarski, deixe o like nos nossos vídeos ali. E quem puder divulgar, pode divulgar aí que nós estamos às disposições de cada um de vocês, às ordens. Siga nós no YouTube aí, que você, cada vídeo que eu postar, você vai...